Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universales 4 Onde nós vamos fazer um Spy Network em Hamburgo E se você gosta dessa Spy Network em Hamburgo, deixa aí seu like Mentira galera, não tem nada a ver, mas deixa o like aí Se inscreve no canal que tem muito conteúdo de Europa Universales 4 E de outros jogos de estratégia por aqui, tudo bem? É isso Eu não quero criar estados não De esses caras brigando aí, eles que se virem 15% de progresso na reforma, isso é maravilhoso E os caras fazendo minhas CIS aí Coisa surgiu ali Ô Polônia, cuida lá pra mim por favor, eu não quero cuidar daquilo lá não A nobreza vai perder 10 de influência, ok? Eu aceito a nobreza perder 10 de influência, estou ok Eu adoraria, talvez eu pegue esse Manpower da nobreza Mas agora eu tenho que subir isso aqui pra 800 de influência, né? Deixa eu ver, isso aqui me dá 20 de influência E isso aqui me dá mais 15, então um total de 35 Vai exatamente pra quantidade de influência que eu preciso pra pegar esse Manpower Eu meio que quero Vou perder um pouquinho de Manpower Recover aqui, mas tudo bem, tá? Vamos pegar o General, vamos fazer o Ministro E eu vou pegar esse Manpower Eu sei que ele vai ficar negativo ali por um tempo, mas tá ok O que eu vou fazer aqui é construir alguns... Meu Deus, a maior parte que eu tenho aqui é mercenário Não sei Os mercenários Deixa esses caras virem pra cá E daí eu vou criar alguns exércitos aqui Mano, perfeito Vou criar... Vou criar um canhão a mais Pronto Pronto Ok Acho que isso tá ok, certo? Isso vai pra 29 regimentos Perfeito Porque assim eu vou conseguir subir meu Army Drill aqui mais rápido, galera Assim eu vou conseguir treinar esses caras mais rapidamente É basicamente isso, tá? E aqui eu tenho meus 14 mercenários Vão ser sempre minha linha de frente Isso tá mais que ok E a Litônio já quer se entregar Falando Ai meu Deus Desculpa Foi sem querer Não, Litônio Agora você vai sofrer Entendeu? Agora você vai sofrer É, Polônia Você pode... Deixa eu colocar esses caras como... Defense Você tá com débitos? Não esteja com débitos Toma aí Deixa eu pagar seus débitos Celécia Você também defenda Polônia Você ataque Pronto É isso Let's go, baby Let's go Celécia, Polônia Só os meus exércitos vassalos O que que é isso aqui? Que zoeira é essa? Sério que você atacou Não só atacou Como você pegou territórios Você acha que isso é certo? E você tem que tratar de paz comigo É isso É assim que funciona o jogo De fato é, né? Mas... Não tá legal não Deixa eu vir pra cá Deixa eu desfazer essas sigas aqui Antes que ele perca aquilo ali 20% de Spinect Constructions 5% de Prestígio 5% de Prestígio A Áustria quer Me ajuda na guerra Contra Trier Colô Munster Etc Etc Ok, eu te ajudo Áustria Vamos embora lá Deixa eu fazer essa paz aqui Acho que eu vou chamar esse cara De Muscle Por enquanto Eu acho que vá Eu já fiz meu claim Esse estado aqui é quem? É... Vocês três Aqui eu não consigo pegar Esse aqui é Esse aqui Zul Whatever Que eu consigo pegar Então Vou fazer isso Vou pegar por estados Aqui agora Galera, tá? Eu tenho um problema Aqui Porque esse cara Que tava com drill Ele não tá com drill Mais Eu tô levantando exércitos É, vai ser uma porcaria Vou deixar meus soldados Aqui Espero que vocês não Venham pra cima de mim A Áustria consegue lidar Com isso aqui Sem problemas Isso é uma verdade Todos os caras Eu coloquei defenso Ness Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá Provavelmente Colocar meu líder Aqui Você Você Perfeito Vou só com os mercenários Lá Cuidado Isso aqui E você Eu só vou Eu vou deixar você Aqui perto Na verdade Se esses caras inventarem De fazer qualquer coisa O Raul E o Leonardo Eu tô com o líder Acima A impressão que eu tenho É que eu estou com o líder Acima Não, não estou Então tá ok Let's go, baby Deixa eu finalizar Essa guerra aqui Acabei me esquecendo Mais cara de Hamburgo Primeiro mesmo Vou finalizar Essa guerra aqui Porque Assim Meus vassalos Não ficam perdidos Eu gostaria que você Cancelasse Os seus claims Tá Em Verdade não Quero que você Anule tratado Também não Também não Ok Cancela Cancela os claims Poderia pegar Mais territórios Deixa eu ver Você só tem Esses dois lugares Perfeito E você Você quer Essa província E essa Pode ser Vamos tentar Aqui Você me dá Essa província Acabou Não dá pra pegar Essa aqui Que custa quanto 14 Uau Custa muito Como é que fica A colisão Tá bem controlada Na verdade Ok Humiliation Reparations Etc Etc Províncias Maravilhoso Tchau E grana Principalmente grana Legal Tchau Tchau Passar bem Valeu Lituânia Aquele abraço Uma coisa Meio errada Aqui Deixa eu reunir Esses exércitos Aqui Porque senão Isso aqui Pode dar problema Mano Ok Maravilhoso Corrupção Tá crescendo Obviamente Vamos pagar Um pouquinho Mais por ela Aqui Perfeito Eu estou recebendo 7.38 Ducatos De Warreparations Que é maravilhoso Esse lugar Aqui É um Eu posso vir aqui Contestar Isso aqui Mas Tô nem aí A alça Se vira A gente tá em guerra Contra tudo isso aqui WTF É uma guerra Considerável Na verdade Deixa eu colocar Meus vassalos De novo Para Seed Mode Se eles fazem Alguma coisa Eu não vou Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui perto Munster Ninguém que é Do Trade Node Que eu queira Pelo menos Ninguém é Do Trade Node Aqui que eu quero Deixa eu voltar Meu cara aqui em Hamburgo Para continuar Minha Spy Network Tudo Perfeito Chamei aqui A conversão protestante Porque perdeu O centro de reforma No próprio país Quanto a partida Tem a Polônia What? 7.8 Laca Coins Boa tarde Emerson Tudo bem Meu querido Há quanto tempo Eu quero Que a Polônia Venha fazer Seis Nesse lugar Aqui Esses caras Que podem ficar Pra lá e pra cá Eu não gostaria De perder meus exércitos Vou tirar eles daqui Não quero gastar Menpower Com essa brincadeira Aqui Isso é a verdade 15 de Army Tradition Ou Army Profissionalism Army Profissionalism Com certeza Esse evento É uma porcaria Por quê? Você fica pegando Army Profissionalism E você acaba Perdendo Acho que dessa vez Eu vou com Army Tradition 2.5 de Army Profissionalism É maravilhoso É maravilhoso Só que eu não quero Eu preciso Eu preciso da opinião Com a nobreza Essa é a verdade Vamos com isso aqui Porque esses caras Aqui eu posso Sei lá Clicar aqui Por exemplo Pronto Os caras estão felizes De novo Eu estou fazendo grana Está todo mundo Maravilhoso E agora eu estou fazendo 211 De Manpower Bom Alguém foi suicidar ali Maravilhoso Bacana Bacana Funciona A Hungria Eu quero fazer Eu quero fazer armadilhoso Provavelmente eu tenho Com a música Eu realmente quero ficar de olho Naquilo ali Eu realmente quero ficar de olho naquilo ali Tomando França Os meus mercenários Meus mercenários Deixa eu ver como é que está isso aqui Os caras estão vindo aqui para cima Quero que ele dê a volta Por isso que eu andei dessa forma Aparentemente ele vai dar a volta aqui Vamos ver o que ele vai fazer Isso aqui é um forte nível 2 Deixa eu ativar isso aqui E eu vou colocar Aliás Smolensk Vou ativar ele como suporte Por favor Vem Smolensk E esse forte Isso aqui não dá para entrar Tem esse forte aqui em cima Mas você é meu aliado Na verdade Não Você não é meu aliado Você é um inimigo Munster Por favor Polônia Venha pegar aquilo ali Polônia está em Sidmo Deixa eu ver Sidmo Smolensk Em Uou Vocês estão sofrendo aqui Agora que eu vi Vocês estão sofrendo aqui Sorry Eu não tinha visto Smolensk Deixa eu colocar Silécia também Silécia Você também seja suporte Por favor É isso Vocês são disputadas ali Que não me interessam ainda Isso aqui já está garantido para mim Eu vou fazer Sid Nesse lugar aqui agora Não Espera aí Em Áustria Espera aí Todo mundo chega primeiro aqui É o que fala sério Vou fazer Sid nesse lugar aqui Então Não consigo vir para cá não Não imaginei Felizmente A Áustria vai pegar aquilo ali Iris o ariris Você deixa um regimento aqui Pode vir para cá Não consigo vir para cá não Não quer Então faça essa Sid aqui Você está pedindo suporte Esses caras estão fazendo zoeiro ali Vocês todos viram para cá Lembrando que isso aqui só me custa dinheiro Então está de boa Isso aqui só me custa dinheiro Então está bem de boa A maior parte desses exércitos Estão andando aqui No meu território Eu meio que não gosto disso Mas está ok Isso aqui vai terminar Perfeito Você vem para cá Lembrando que eu não estou gastando Menpower Nós estamos recuperando Enquanto isso Inclusive treinando meus exércitos Afinal de contas Nós precisamos de um exército treinado Um exército treinado Enquanto os mercenários vão para a guerra Nós estamos treinando E melhorando nosso exército Faz todo o sentido do universo O exército ali treinando Vamos fingir que nós estamos em guerra I see you Seu mala Você vai chegar aqui antes Filho da mãe Mala, mala, mala O cara deu essa volta infinita Só para pegar meu forte ali Ok, whatever Filho da mãe Olha lá War score livre Vamos dar a volta no mundo E fazer esses Ok, né Olha ele vindo para cá Cara, se você pisar aqui Tá Se você pisar aqui Eu vou te atacar Você está vindo no meu exército Está treinando, né Filho da mãe Ai, corre gritando Então vem cá, monster Quer testar o super exército Não é isso Quer testar o super exército Não é isso Então vamos lá Não, não corre não Meu querido Não corre não Não corre que é pior Não corre que a raiva aumenta Tá Não corre que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Aumenta Tá Monster O rolê é um zero Oh, holy crap Deixa eu desfazer essa siege aqui Ok Dois Wound Conkers One Fate Nada tão divertido Quando aquela guerra religiosa Estava avisada de qualidade O que? De Polônia Eu sempre tento desmantelar o HRE O mais cedo possível Ah Para falar a verdade Nem estava olhando aqui mais Nem sei Ah Seas aqui quase feitas Mas não feitas Já vi isso em algum lugar Já vi isso em algum lugar Seja bem-vindo, Sr. Kelger Muito obrigado pelo follow Tamo junto Obrigado por estar acompanhando a live aqui Meu querido Hum O que que tá acontecendo? Seja feita com sucesso É Eu não quero isso Graz forte Ô Polônia Segura aqui pra mim Polônia vai passar pra Áustria? Eu acho que não Eu acho que a Polônia Não passa isso aqui pra Áustria, não Vamos pegar a Berg aqui Aquele forte Ele tá quase caindo também Áustria Podia sair daqui Cara Que ideia errada Desses caras Isso aqui é uma guerra É um show superiority Boa É isso Tem que mostrar a superioridade Pros caras É isso Áustria É meu patrão Entendeu? Não é qualquer um não É meu patrão Deixa eu ver como é que tá Meus clans aqui Falta fazer clans Na Dinamarca agora Na máquina Não tá Build Spy Network Eu consigo fabricar clans Você não O cara tá fazendo aqui Fazendo sigo ali Você saiu Você pegou alguma coisa pra mim? Espero que não, tá Áustria Recebi 11 do catos É sério É sério Eu fiz sigo em tudo Fui atacado O cara Andou meio mundo Só pra ele fazer sigo no meu forte Você me dá 11 do catos 0.4 prestígio Beleza, Áustria É isso aí, então Legal da sua parte, viu? Ah, mas era esses caras aqui Não, tão menos mal Deixa eu passar isso aqui pra Polônia Não! Não! O que eu fiz? Não era Áustria Maldito Miss Click Ai, tem alguém que é melhor Em Miss Click Que eu Não é possível que tenha Eu duvido que tenha Alguém melhor em Miss Click Que eu Vai vir na capital É não Simplesmente não tem como É uma guerra de coalizão Contra ou favor Já não sei Mas acho que a Áustria Que declarou É não Foi a Áustria Que declarou Atacando contra Trier Numa guerra De punição Pune os caras Áustria É isso Vamos pros caras Que é um imperador De verdade Tem 500 mil exércitos Ali me olhando Me olhando Me olhando aí então Ou lidei com o super soldado Vocês que sabem Falar em super soldado Deixa eu dar tech up aqui Que isso aqui vai Não me dá inovativeness Oh no Ah, mas a tecnologia administrativa dá Então vamos pegar Esse inovativeness aqui E vamos pagar mais barato Nisso aqui Holy crap Estamos muito bem Obrigado Hum Pode ser você Bastante Unrest em tudo Quanto é lado Mas 0.5 Missionary Strafe Por que não Let's go Let's go baby Let's go Ah Não quero brincar mais não Sai pra lá Vocês todos vão pra Seas Mode É isso Cansei Dessa vida aqui O cara já vai pegar A capital do outro ali É isso Ah Isso aqui ainda tá caindo Falta essas Duas aqui Talvez Fazer signa Aquilo ali Basicamente é isso Falta esse cara aqui Mas esse cara aqui Não tem como eu Fazer signa Nesses lugares Que faltam aqui Ah Na verdade tem Vamos lá Polônia tá fazendo SIG nessa capital Que boa Polônia É isso É seu Polônia É você Vai que é você Meu querido Você tirou Brabando Que era esse cara aqui Vamos ver Agora me deu 69 do caso Agora tá começando A pagar melhor Tá começando A pagar melhor Porque assim Eu não coloquei o pé Parei meu treinamento Que é à toa Velho O que é isso aqui What the fuck Sério O que vocês estão fazendo Você tá doido Corre gritando Você já ouviu falar Do famoso Corre gritando Corre enquanto é tempo Corre Gritando É Vamos pegar isso aqui Primeiro Já ouviram falar Do corre gritando Já ouviu falar Do corre gritando Já ouviu falar Do corre gritando Já ouviu O que é isso Não presa Vai perder a ideia de lealdade Não aguento mais perder Lealdade com a nobreza Sério Lituã A opinião da Lituânia Assim A opinião da Lituânia Não me interessa nem um pouco Tipo Não tô nem aí pra eles Tá Eu vou pegar isso aqui Grand Privileges Acho que vale a pena Ok Eu vou pegar isso aqui Vou perder a legitimidade Mas tá ok Tá ok 10% a mais de taxa A gente vai ganhar uma grana ali E dá quase Pra eu pegar isso aqui Na verdade Dá pra eu pegar isso aqui Posso clicar aqui E posso pegar esses pontos Boa 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 E isso inclusive Me deixa mais próximo De pegar o Will Arm Decay Já ouviu falar Do corre gritando Colombo Já ouviu Melhor você não vir pra cá Isso Onde você tá indo Pra Combo Boa meu querido Vamos travar ali Trava lá Trava Trava Vamos lá Vamos lá colombo Vamos brincar Vamos brincar O exército Tá precisando De treinamento De verdade Isso É disso Que nós estamos falando Vamos ver como é que tá Meu exército aqui Nas florestas Tá Pera aí Não tô vendo o negócio Prestígio Legal Pera aí Não Onde você tá indo Se você tava vindo aqui Brigar comigo Vamos brigar agora Não é assim não Não é assim não Não corre que a raiva aumenta Já falei isso Já falei que a raiva aumenta Já falei que a raiva aumenta Certo Que a farm Não vale a pena não Só tem 12k de exército Eu não falei que a raiva aumenta Os caras ficam correndo Dá muito errado Os caras correndo Ah Agora só tem 13k ali Interesting Very interesting 13k somente Você chega lá que dia 9 de outubro É isso Vamos conversar aqui Trier Você tem um generalzinho bom Tá numa tech bacana Como é que tá a vida aí Tech 11 Boa Pra igualar a tech aqui Porque senão não dá graça Vamos com tech igualzinha Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Trier Trier Hello there How you doing Como é que tá isso aqui Rolou um 10 Eu rolei um 800 Boa sorte Trier Aquele abraço Tá Ui Aguentaram o stack wipe Não tomaram stack wipe de cara Que pena Mas ok Stack wipe agora Não Não tira a Trier não Ai Rolou Beleza Pera aí Então Pronto Tchau Trier Aquele abraço Passar bem E agora Deixe meu exército treinar em paz Meu exército tava ali Tranquilo Quietinho Na dele Treinando Entendeu Os caras veio encher o saco É isso Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Provavelmente A gente vai atacar alguém Meu nome é o Arca Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau